Pessoal, estou passando aqui na FATEC São Roque para fazer um convite para você. Está ocorrendo a sétima semana de tecnologia da FATEC São Roque. Está aqui o diretor Clóvis. Clóvis, o que vai rolar aqui durante a semana? Você gostou do rolar, está ficando moderninho. É, o rolar ficou legal. Então, nós estamos com a sétima semana de tecnologia e essa sétima versão da semana de tecnologia ela está trazendo palestras, oficinas, mesa redonda, está trazendo estandes de planos de negócio, mostras de gastronomia. O pessoal do NovoTec, que são os alunos do ensino médio que fazem os cursos de qualificação profissional aqui na FATEC, no contraturno, também estão demonstrando aquilo que eles estão aprendendo. O pessoal do Inglês Sem Fronteiras está demonstrando, fazendo um workshop de como funcionam os testes de proficiência de inglês. E é isso, quer dizer, nós estamos com todo mundo envolvido aqui, está trabalhando, essa barulheira não é à toa. Essa barulheira é porque o pessoal está montando os estandes, está batendo martelo, serrando, está uma confusão hoje ainda. Mas na parte de cima já está rolando as palestras, alguns workshops. Então nós temos evento a semana toda, de segunda a sexta-feira. O fechamento vai ser na sexta-feira. Mas enquanto isso, quer dizer, tudo vai estar acontecendo aqui na FATEC. Então é isso, venham para cá. Tem no site da FATEC, você vai localizar o evento. Você pode se inscrever, depois você vai receber um certificado. E a gente vai ter o maior prazer de receber vocês aqui. Amigo, sei que você está trabalhando aí. O que vocês estão preparando aí? A gente vai fazer o estande com a empresa chamada Trips 360. E a gente vai fazer uma cabine para o pessoal que estiver visitando estar assistindo o vídeo que a gente vai estar passando dentro da cabine. E a partir de que dia? A partir de quarta-feira, das 19h às 20h. Convido a todos para estar vindo, curtir um pouco da nossa tecnologia, Semana Tecnologia. Wander, para a Semana Tecnologia a gente está preparando a parte de internet das coisas, robótica. Nós temos a parte de mineração de dados. Tem uma palestra motivacional sobre treinamento com o cérebro. Tem diversas atrações voltadas para a tecnologia. E o importante, é bom a gente sempre reforçar, a FATEC, os alunos esperam a participação da comunidade e dos moradores. Com certeza. A gente torce para que a comunidade de São Roque, para que participe, para que esteja presente, para que nos visite e valorize o que é de São Roque, o que é da nossa terra. Sim, eu dou aula nos três cursos desde que a FATEC São Roque começou. E nós aqui estamos preparando várias atividades para a comunidade externa, inclusive. Então, faço um convite aí para que todos venham prestigiar os nossos alunos da FATEC São Roque, nessa semana inteira, a partir das 19h30. Temos palestras, oficinas. O pessoal vai mostrar o trabalho que desenvolve aqui durante o ano todo, durante o semestre. Então, está bem organizada, esperando a comunidade externa, principalmente. E o que a gente está sentindo aqui é essa motivação, né? O pessoal dando martelada, preparando estande. Sim, os alunos são os responsáveis, inclusive por isso, né? Por preparar a apresentação dos seus próprios trabalhos. Aqui acontecerá a Mostra de Empreendedorismo e é bem interessante. Convido a todos. São eventos voltados para a formação do profissional de turismo, mas também são abertos à comunidade. Uma palestra de indústria 4.0 na sexta-feira. Então, venham todos participar, porque o evento foi pensado para todo mundo, não só para o pessoal de turismo. E quem está acompanhando esse vídeo no YouTube, na descrição aí, tem a programação que a gente colocou. E o que a gente está percebendo é isso. Vocês querem a participação da comunidade. É isso mesmo. Todos venham conhecer o nosso trabalho aqui e a nossa mostra de negócios também, a partir de quarta-feira. Os projetos desenvolvidos para o nosso alunos não são só para nós, só para a comunidade também. Nós estamos na sétima semana de tecnologia da Fatex Sunrock e nós estamos apresentando o GastroTour, que é um evento gastronômico que tem comida de três nacionalidades. Comidas brasileiras, americanas e mexicanas. Eu já estou vendo o que está aqui, a representante dos Estados Unidos. Tem uma tia-sã? É, é mais ou menos isso. É aqui, cadê a mexicana? Você é mexicana. Tem arroz com abacate? Arroz com abacate não, tem guacamole. Ah, e como é que é esse prato? A guacamole? A guacamole é abacate, pimenta, um vinagrete, cebola. E vocês vão preparar esse prato aqui? Já está preparado. Dá para a gente experimentar? E cadê o que é? E você, você que país quer mesmo? Eu estou meio Brasil, meio México. Meio Brasil, meio México. E qual é o prato do dia? Brasil é Cuscuz Paulista, brigadeiro e suco. E o México é burritos com guacamole. Opa, que legal. Ah, está aqui. Vamos experimentar. Esse aqui o que é? Esse aqui é o burritos. Burritos é carne moída, feijão, tomate, alface e uma pimentinha. E esse aqui é o guacamole. Pode experimentar esse aqui. Vamos experimentar aqui. É porque o mexicano adora uma pimenta, hein? E aqui tem a apresentação. Tem tequila? Só a garrafa da tequila aí. E aqui, dos Estados Unidos aqui? Aqui é do Brasil. O que que se tem do Brasil aí? Nós temos o Cuscuz Paulista. Olha aí o ovão. Olha o zoiudo aí. Temos brigadeiro também e suco ou refri pra acompanhar. Esse brigadeiro é de verdade? É de verdade. Pode experimentar? Pode. Então vamos lá. E faz o convite então durante a semana pra comparecer aqui, né? Beleza. Faz o... Reforça o convite pra que as pessoas compareçam na feira que vai ter muita atração, né? Na verdade, esse evento gastronômico é só hoje que nós estamos fazendo. Mas a feira vai continuar aí durante a semana e aberto pra todo mundo todos os dias até sexta-feira. Então eu dei sorte, eu vim no dia bom. Obrigado, hein, pessoal? E aí, pessoal? Então eu vim no dia bom aqui, hein? Olha, vamos experimentar esse Cuscuz Paulista. Olha que ovão aqui, ó. Olha, e o que é importante também é exercitar, fazer exercício pro cérebro, né? E o Iveraldo tá trazendo o pessoal do Supera aqui e o pessoal vai tá exercitando o cérebro aí, não? É, o pessoal tá desde as sete horas aí hoje, Vanderjai, treinando o cérebro, fazendo vários exercícios, resolvendo alguns problemas aí pra poder manter a mente ativa. É isso aí, supera. Ginástica para o cérebro, tá ali, do nosso amigo meu. Quem é que vai mexer aqui, ó? Quem é que vai fazer a torre de Hanoi? Ó, essa aqui é a torre de Hanoi. É esse negocinho de tirar. Eu lembrava desse daí, cara. Vai, faz aí, faz aí. Faz aí. Faz aí. Esse daí é bom, cara. Esse é fácil, esse eu fazia. Aê! Pô, você tá treinado, hein? Obrigado. E o Iveraldo vai dar uma demonstração pra gente aqui da torre de Hanoi. Olha lá, você tem que levar, fazer uma pirâmide ali do outro lado, só que você não pode colocar um disco maior, entendeu? Tem que ter sempre menor. Olha, olha como ele faz rapidinho lá, tá vendo? É menor, vem pra cá, joga pra lá, pra cá. Olha lá, tá vendo? Tem que ter sempre um disco menor. Já tá quase fechando. E agora, hein? Olha lá o encerramento, pra cá, pra cá, manda pra cá, vai pra lá. Tá gostando da narração, né? Vai pra cá, manda pra lá, vai pra cá, joga pra cá, vai pra lá. Olha lá, tá quase terminando. Tá terminando, caramba. E agora, passa pra lá e leva o bolo inteiro? Não. Não pode? Não, uma por vez. Pô, eu já ia levar o bolo inteiro. Pra cá, pra cá, olha lá. Pra cá, pra lá. A narração é emocionante. Pra lá, pra cá, tá quase acabando, hein? A narração de fato... É, olha lá. Vamos lá, e agora? Pô, esse negócio não é fácil, não. Sabe que eu conseguia fazer isso daí antes? Eu tinha um negocinho desse. Agora tá quase acabando, hein? Pra cá, agora acabou. Olha lá. Caramba! A primeira vez que você montou, você demorou quanto tempo? Demorei uns 15 minutos. Só? Eu demorei uns 15 dias. Hoje eu levo 1 minuto e 20 no máximo, hein? Eu fiz mais devagar aí pra galera ver como que funciona. Aí! Está na hora de você se inscrever no meu canal no YouTube. Ah, e não se esqueça. Clique no sininho.